Vamos para a questão 188. Em um bairro nobre de determinada cidade, uma imobiliária colocou à venda vários terrenos, independente do tamanho. O preço do metro quadrado é o mesmo para todos os terrenos à venda. O terreno é retangular de 600 metros quadrados de área e custa R$ 3.240.000. Em outro terreno, também retangular, um dos lados é 25% maior do que o lado equivalente do primeiro terreno e o outro é 20% menor do que o lado equivalente do primeiro terreno. Nesse caso, o preço do segundo terreno é igual a... Outra questão de porcentagem. Não é uma questão de matemática financeira. É uma questão de porcentagem. Então você tem que ver o que vai acontecer com a área. Se um lado do retângulo aumenta 25% e o outro lado reduz 20%, se eu trabalhar com esse aumento e com essa redução, o que vai acontecer com a área? Se a área aumentar, vai aumentar o preço desse meu terreno. Se a área diminuir, vai diminuir o preço desse meu terreno. Se ficar o mesmo, não aumenta e nem diminui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que a outra questão que nós já fizemos da prova do Rio Grande do Sul. Nós vamos trabalhar com porcentagem sobre porcentagem. Aumento sobre aumento. Eu vou multiplicar os fatores para saber o que vai acontecer. Se vai aumentar, diminuir ou vai permanecer o mesmo. Então, vamos resolver aqui a questão 188. Então, reparem só. Se o lado aumenta 25%, o seu fator é 125%. 1,25 para fazer continha. Se o outro lado diminui 20%, o nosso fator será 100% menos 20, o nosso fator será 80%, 0,8. Se eu multiplicar 1,25 vezes 0,8, essa continha está dando 1. Está certo? 1. Isso aqui que eu acabo de encontrar é o fator. Isso que eu acabo de encontrar é o fator. Se eu pegar o fator e diminuir 1, está dando 0. Então, a área nem aumentou e nem diminuiu. Então, o nosso preço vai permanecer o mesmo. Ele não irá se alterar. Por isso que a alternativa correta é a letra B de bola. Diferente de uma questão que nós já fizemos, esta questão eu classifico ela como fácil. Está certo? Agora, um detalhe. Vamos supor que essa conta de multiplicar tivesse dado 1,2. Se você pegar esse fator e multiplicar por esse número daqui, você vai ter o novo preço do terreno. O fator é um número que atualiza valores. Então, como o fator deu 1, se eu pegar o fator e multiplicar com o preço do terreno, eu vou ter o novo valor do terreno. Está certo? Então, na verdade, eu poderia ter sacado a resposta da questão simplesmente pegando 3.240.000 e multiplicando pelo fator. Deu o mesmo valor. O fator é o número que atualiza valores. Está bom? Então, é uma questão de porcentagem, só que por ter números, eu classifico essa questão como fácil.